E aí, tudo bom com você? Como é que vai? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, lhe dou agora as boas-vindas. Sou o Marco Menelau, médico, pesquisador, cientista. Estamos aqui para falar sobre um assunto importantíssimo para a saúde, que é a hipertensão e o que a vitamina C pode fazer pela hipertensão. Ora, tem todo um protocolo natural de tratamento para a hipertensão que eu vou trazer em próximos vídeos para você, ajudando você a chegar à reversão dessa doença que acomete milhares de pessoas, tudo através da alimentação e de suplementação, sem a necessidade de você ficar viciado em remédios para o resto da vida. Porque essas medicações que existem para a pressão arterial, tudo bem, elas podem baixar a pressão, porém, mas, contudo, todavia, entretanto, produzem efeitos colaterais que não são muito desejáveis, principalmente para os homens. Vamos falar em um vídeo posterior sobre os efeitos colaterais do uso dessas medicações anti-hipertensivas. Bem, já falamos sobre vitamina C em vários vídeos aqui do canal. É uma vitamina especial. Nós, seres humanos, perdemos a capacidade de produzir essa vitamina, que é muito importante para a nossa saúde. Essa dose que existe, que é recomendada pelas autoridades, de 75 miligramas por dia, é irrisória. E apenas evita que a gente tenha escorbuto. Mas não evita os outros problemas gerados pela insuficiência em vitamina C, pela deficiência de vitamina C, que a maioria das pessoas possui. Se você for olhar hoje no mundo, de 10 pessoas, 10 possuem deficiência em vitamina C. Só através da alimentação, é praticamente impossível conseguir ser suficiente nessa vitamina. E qual a relação entre vitamina C e hipertensão? É esse o assunto desse vídeo de hoje. Gente, a hipertensão arterial é uma pressão sanguínea maior do que o normal. nas artérias, por onde flui o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, para levar esse oxigênio para os tecidos do corpo da gente. Qual é a função de todo o sistema cardiovascular? Bombear o sangue para que ele circule por todo o corpo, atingindo todos os tecidos, para levar para esses tecidos os nutrientes, dentre eles o oxigênio, a glicose e os ácidos graxos. Que vão servir de combustível para gerar energia para as células, para que elas possam sobreviver. É o sistema circulatório que integra todo o organismo, levando e trazendo substâncias, moléculas diversas, de todas as partes do corpo para todas as partes do corpo. É o principal sistema de integração de nosso corpo, na verdade. E o sistema cardiovascular começa no coração, onde o sangue é bombeado através da pressão sistólica, ou seja, quando o coração entra em sístole, ele se contrai, e aí essa força de contração vai fazer com que o sangue jorre na direção da aorta, que é a artéria mais grossa que existe, logo que sai do coração, e vai se espalhar por todos os tecidos do corpo. E esse sangue circula com determinada pressão sobre a parede das artérias. E essa pressão que normalmente é 120 por 80 milímetros de mercúrio. E essa pressão nesse nível, ela é uma pressão saudável, normal. Não vai haver a deterioração dos tecidos. Quando a pressão ficar muito alta, o que vai acontecer é que essa pressão exagerada pode prejudicar delicadas células, principalmente as próprias células do endotelio vascular, que revestem a parede interna das artérias. Olha, se a pressão do sangue está fluindo com muita força, com muita intensidade ali, mais do que o normal, as células endoteliais vão ser as primeiras prejudicadas, que vão receber esse atrito que vai deteriorar essas células. Além disso, além dessa pressão exercendo sobre essas células, vai também exercer uma pressão maior sobre os tecidos, que muitas vezes são delicados e vão sofrer. Então, pressão alta deteriora nosso corpo com o passar do tempo. Não é bom para a gente. A hipertensão arterial, você não pode ficar com ela. Mas a boa notícia é que existem muitos medicamentos naturais, substâncias naturais, como minerais e vitaminas, que atuam melhorando a tua pressão arterial, sem precisar do uso de medicamentos. E muitas vezes você pode estar sendo enganado por essa medicina que está dominando o cenário no mundo hoje, que ela te faz crer que você tomando um medicamento para a pressão todos os dias e controlando a tua pressão, você está curando a doença. Você não está. A hipertensão arterial tem causas bem definidas, que nós vamos comentar em um outro vídeo, quando eu vou falar sobre as causas reais da hipertensão arterial, que começam na microcirculação, no déficit circulatório. Ou seja, o organismo não está conseguindo fazer com que o sangue chegue em todas as células do corpo. Então, precisa de uma pressão maior para poder conseguir isso aí, porque está tudo obstruído. A microcirculação está obstruída e ineficiente. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Então, a pressão alta é deletéria para você. E a pressão baixa também, porque com a pressão baixa, o sangue não consegue chegar em todos os tecidos, não consegue irrigar bem todos os tecidos. O ideal é que a pressão esteja em um nível em 12 por 8, que é a pressão ideal. 120 por 80, a famosa 12 por 8. 120 milímetros de mercúrio é a pressão sistólica, que é a pressão no momento exato em que o coração está em sístole, e a 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão diastólica, que é o momento em que o coração está relaxado e que ele está em diástole. Então, quando o ventrículo esquerdo está em diástole, essa é a pressão diastólica. Quando está em sístole, ou seja, contraído, é a pressão sistólica. A pressão sistólica tem que ser maior do que a diástole, porque é o momento em que o sangue está fluindo com um pouco mais de velocidade naquele momento e um pouco mais de pressão também. A pressão sanguínea vai ser determinada por esse débito cardíaco, que é esse volume de sangue que circula pela artéria, e também pelo grau de contração em que a artéria estiver. Então, a artéria que está menos contraída está mais dilatada, é como se fosse um cano maior. A artéria que está mais contraída é como se o cano estivesse menor. Em um cano menor, um orifício mais fechado, você vai ter uma pressão maior. É aquele mesmo mecanismo que acontece quando você pega uma mangueira, por exemplo, e você aperta ali o orifício de saída da mangueira. Você fez um orifício menor, a pressão aumenta. A mesma coisa quando a artéria se contrai, o sangue que está circulando por aqui vai ter uma pressão maior. Então, a pressão é determinada também pela contração do músculo liso que reveste a artéria, que vai fazer com que ela esteja com um diâmetro maior ou menor. E essa contração se dá regulada por essas células, que é o endotélio vascular, que reveste a parte interna, que eu vou mostrar aí agora na tela, e reveste a parte interna das artérias. O endotélio vascular são células muito sensíveis e que, se não houver uma proteção adequada antioxidante, se deterioram com muita facilidade. E aí é onde entra a vitamina C. Estudos já comprovaram que a vitamina C age como um antioxidante, protegendo todas as nossas células do corpo da ação das toxinas em geral. E também da ação dos radicais livres produzidos pelo próprio organismo. E a vitamina C também vai aumentar a quantidade dos chamados antioxidantes endógenos, que já existem em nosso corpo também. Mais protegidas da agressão, as células endoteliais vão funcionar melhor. E vai haver uma maior produção de óxido nítrico. E esse óxido nítrico vai ficar mais biodisponível e vai fazer com que haja uma tendência maior a uma vasodilatação. Já existem estudos comprovando uma relação inversa entre níveis sanguíneos de vitamina C e hipertensão arterial. Pessoas que têm mais vitamina C no sangue têm pressão arterial mais baixa. Pessoas que têm vitamina C baixa no sangue têm hipertensão com mais facilidade. E já foi feito um trabalho científico, duplo cego, randomizado, em que a suplementação de vitamina C, de 500mg ao dia, uma suplementação, eu diria, muito baixa, por oito semanas, promoveu uma redução significativa na pressão arterial sistólica e diastólica. significativa, gente. Não foi uma reduçãozinha, não. E foi comprovada em estudo científico. Eu vou mostrar a vocês aí agora na tela. Nesta pesquisa científica que eu estou mostrando a vocês agora, a vitamina C melhorou a vasodilatação, restaurando a atividade do óxido nítrico na artéria, promovendo a vasodilatação arterial. E com isso, uma redução da pressão arterial. É um trabalho científico de 1998 e que comprova essa relação entre a vitamina C, o seu poder antioxidante e o óxido nítrico, que é fundamental para que haja um bom funcionamento do sistema cardiovascular. Então, quando a vitamina C entre em ação, você vai ter mais óxido nítrico biodisponível, uma maior vasodilatação periférica, uma pressão arterial mais baixa. E foi constatado também que a vitamina C tem um poder diurético. Aumenta um pouquinho a produção de urina, o que vai também baixar o volume de água no sangue, o que também vai fazer com que haja uma baixa na pressão arterial. Então, vitamina C é um medicamento natural para hipertensão, comprovado cientificamente. Também temos outra pesquisa científica, que dá conta, essa foi de 2012, eu estou mostrando agora na tela, que ela comprova, foi um estudo de meta-análise, em que se comprovou que a vitamina C reduz significativamente, pela avaliação de vários casos, ela reduz significativamente a pressão arterial. Então, é aí realmente uma grande ferramenta natural para ajudar você a baixar sua pressão sem os efeitos colaterais terríveis dos medicamentos químicos. Isso não é divulgado, mas os medicamentos para pressão não são isentos de efeitos colaterais, inclusive para os homens, certo? Com uma perda um pouco da libido e da função sexual em alguns casos. Tá bom? Então, vitamina C é medicamento para pressão. E você pode colocar aí, fazer um conjunto, fazer todo um protocolo, que é o que eu prescrevo com meus pacientes, um protocolo em que você vai baixar a pressão arterial naturalmente, sem precisar do uso de medicamentos. Fazer com que o teu corpo volte ao reequilíbrio anterior. É todo um protocolo que inclui a prática de exercícios físicos, o uso de alimentos funcionais para a pressão arterial e também o uso de suplementos para a pressão. O magnésio junto com a vitamina C é uma dupla dinâmica extraordinária para colocar a pressão em ordem e fazer com que você fique livre desse problema tão incômodo e tão prejudicial à saúde. E que pode gerar outras doenças também, se deixar do jeito que está. Ok? Então, era essa a mensagem de hoje. Fico feliz em poder trazer esse conhecimento para você, comprovado cientificamente por pesquisas científicas. Não é a história da carochinha. Ao contrário do que muita gente possa pensar, a medicina natural é comprovada cientificamente. Ok? Por muitas pesquisas feitas no mundo inteiro que comprovam aquilo que a gente está dizendo. Isso é muito importante. É também uma medicina baseada em evidências. Ok? Agora, não é muito divulgado, porque isso interessa o lucro da indústria. Porque se você fizer a divulgação da medicina natural, você vai transformar os pacientes em ex-clientes. Pacientes curados são ex-clientes, como eu costumo dizer sempre. Ok? Bem, gente, era essa a mensagem de hoje. Fico muito feliz em poder compartilhar isso tudo com você. Esperando que você sempre fique participando do nosso grupo de estudos, que é esse canal do YouTube. Estamos com mais de 310 vídeos, gente. Dá uma olhadinha nos vídeos. Certamente vai ter um assunto que vai te interessar. O canal do Dr. Marco Menelau está se transformando em uma enciclopédia de medicina natural. Com os mais variados assuntos de alimentos funcionais, fitoterapia, homeopatia, essências florais do Nordeste, suplementação com vitaminas, pontuando cada questão e colocando vídeos em que vai se aprofundando, em que eu aprofundo as questões e os temas relativos a cada área da medicina natural. Bem, gente, muito feliz em estar aqui com você hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o teu joinha. Eu acho que esse vídeo vale um joinha. E também não deixa de compartilhar o vídeo no WhatsApp, no Facebook, para que ele possa crescer e atingir uma maior quantidade de pessoas. Ok? Gente, se você não se inscreveu ainda, não deixa de clicar no inscrever-se e também checa o teu sininho se está clicado, porque o sininho clicado é importante para você receber as notificações dos vídeos novos assim que eu postá-los no YouTube. Certo? Então, gente, muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Mais uma vez, eu falo da minha felicidade desejando a você que está me escutando muita paz, muita saúde, muito bem-estar. Que Deus possa abençoar você e sua família. Até o próximo vídeo.